Eu vou relatar a ideia de momentos de lazer no último sábado. Acontecia uma festa tradicional em Linhares quando de repente por volta das 20 horas houve uma troca de tiros. No local estavam a polícia militar nas suas atribuições e um homem que tinha acabado de roubar uma arma entrou em um carro, saiu em disparada, mas não contava com uma blitz da polícia. Ele não quis parar na blitz e estava com a arma antes roubada. A história desse caso você confere agora no Ronda. O roubo de uma arma acabou em perseguição e tiroteio no meio de uma festa tradicional em Linhares. Dois jovens foram baleados, um de 23 anos, identificado pelas iniciais WFM e uma mulher de 21 anos, LRG. O fato foi registrado no sábado por volta das 20 horas. A polícia fazia uma blitz na altura da rodovia Roberto Calmon quando um homem tentou passar pela barreira policial armado e aí começou a troca de tiros. Ele entrou em um veículo que também participava da festa. O homem com a inicial W foi atingido e uma outra ocupante do veículo tomado pelo suposto ladrão também foi atingida. Os dois foram levados para o hospital HGL. Os nomes completos não foram divulgados. A polícia disse que WFM foi quem se apossou da arma. Moradores tentaram impedir o roubo, mas o suspeito ameaçou matar quem o impedisse de levar o revólver. Ele entrou num celta branco e fugiu. W não obedeceu a abordagem da PM e aí começou a troca de tiros contra os policiais. Ele também teria tentado jogar o carro na direção de um policial que estava em pé na rodovia e efetuou uma série de disparos em direção às viaturas. A PM revidou e foi neste momento que W resolveu se entregar. A arma, um revólver calibre .38, foi jogada no matagal, mas recuperada pela polícia. W foi preso por porte legal de arma. Uma carteira que estava com uma das vítimas, com mais de 3 mil reais, foi recuperada pela PM. Os envolvidos foram parar na 16ª Delegacia Regional. Olha, eu confesso que muita coisa desse caso ainda está meio que no disse, me disse, me disseram, me falaram que foi desse jeito aqui. Eu trouxe o Tenente Coronel Alex, que vai falar comigo daqui a pouco, representando o 12º Batalhão sobre esse caso. Aliás, eu quero registrar que o 12º Batalhão está fazendo aniversário. Se não estou enganado, é o sexto, não é? É o sexto aniversário do 12º Batalhão. Uma data que a gente precisa lembrar seguramente. Daqui a pouco ele vai falar sobre esse caso e aí vamos dar uma pincelada nesse aniversário do 12º Batalhão da Polícia Militar. Tem comemorações lá e já teve até aproximação da polícia com a sociedade no Shopping Pátio Mix, que eu também vou mostrar. Tudo daqui a pouco. Voltamos, agora eu vou receber a Polícia Militar, o 12º Batalhão, representado aqui nos estúdios do Ronda. E eu disse que conversaria com o Tenente Coronel Alex, tudo bem? Sempre bom tê-los aqui. Tudo jóia, boa tarde. Bem, nós estamos aqui para explicar uma situação. Enquanto isso, eu quero retomar aquelas imagens da matéria anterior, que fala exatamente sobre um caso que aconteceu envolvendo aí, ó, a nossa Polícia Militar. E houve uma troca de tiros. Olha aí o título. Festa, troca de tiros em Linhares. Então, eu quero trazer aqui a principal versão, porque ali pelas quebradas da ponte que dá acesso à estrada que liga, que leva até Rio Bananal, a polícia... Aí, ó, um pouco para frente, um pouquinho, a polícia estava fazendo uma blitz e, de repente, teve a necessidade de uma troca de tiros, que alguém roubou uma arma. E estava acontecendo uma festa tradicional do município. Nada contra a festa, viu, gente? Mas os policiais estiveram lá na décima sexta, exatamente, para confirmar as informações de um B.U. Mas, Coronel Alex, a versão aqui, apresentada até agora, diz que houve uma troca de tiros e lá estavam policiais militares e um homem que estava no veículo celta. E estava acontecendo uma festa tradicional. O que que, de fato, aconteceu aí, Tenente Coronel? Bom, já no final dessa festa, houve um acidente com o motociclista. Ele caiu na rodovia e algumas pessoas foram até o local para poder prestar o socorro. Fizeram, ligaram para o 93, para o Corpo de Bombeiros, solicitando socorro. E, enquanto aguardavam o socorro desse motociclista, um veículo celta se aproximou, parou do lado da motocicleta e do acidentado. Saltou, olhou e, do lado do acidentado, havia uma arma. Porque esse motociclista, ele, na verdade, estava armado quando sofreu o acidente. Essa arma estava ali do lado do corpo. Então, o motorista desse celta, ele se aproximou e se apoderou dessa arma. As pessoas que estavam próximas, inclusive, falaram com ele que não era para mexer, não era para pegar, aguardar o socorro. Não pega que lá vem a polícia, vem o Corpo de Bombeiros, vem todo mundo. Isso. Já acionamos a polícia, o Corpo de Bombeiros e não era para pegar. Ele se apoderou dessa arma e, inclusive, ameaçou as pessoas que estavam ali. Entrou no carro e saiu com o veículo em direção a Linhares. Que era, de fato, um celta? Um celta branco. Um celta branco. E, agora, hoje, nós sabemos que, tanto o motorista quanto os outros ocupantes, eles são da região de Juncado, em Soretama. Ah, é? Isso. Então, essas pessoas que estavam lá já haviam acionado o Corpo de Bombeiros para o socorro e a polícia militar. Eles ligaram de novo para a polícia militar e relataram essa situação de que esse motorista e esse celta estava indo em direção a Linhares e que o motorista estava de posse dessa arma que tinha sido roubada ali. As viaturas foram ao encontro e, ao chegarem ali próximo à casa de acolhida, eles pararam as viaturas, aguardaram a aproximação do veículo, deram ordem de parada para o veículo. E o que aconteceu foi que o motorista, ele sacou da arma, colocou a arma para fora e avançou com o veículo em direção aos policiais, tentando atropelá-lo. Então, desculpa, nós estamos corretos em mostrar essa imagem aí, essa imagem lá do início, que é exatamente da ponte ali, logo para frente tem a casa de acolhida. Eu queria que mostrasse lá. Então, foi exatamente ali que a polícia já estava até aguardando a aproximação deles. Exatamente. Sabíamos que ele vinha em direção a Linhares, então montamos uma barreira ali próximo à casa de acolhida, esse veículo veio em direção aos policiais, não obedeceu a ordem de abordagem, de parada do veículo, ele avançou com o veículo para cima dos policiais, inclusive com a arma na mão. Os policiais revidaram, foram seis tiros, cada policial que estava lá, dois policiais, deram três tiros cada um. Eles alvejaram o motorista na perna, ele foi alvejado na perna, e a passageira que estava do lado do carona, ela foi também alvejada na perna e com um tiro de raspão na cabeça. Felizmente, os policiais nada sofreram, e também, infelizmente, nada de grave, não é nunca o objetivo da polícia militar, é causar a morte de quem quer que seja. Então, o que eles fizeram foi só cessar a agressão que vinha do motorista, do veículo, e conseguiram, fizeram a detenção dos dois. Tão logo a agressão cessou, os dois foram socorridos ao HGL. Depois, o motociclista lá também foi socorrido, se não me engano, ele teve até traumatismo crâniano, foi socorrido pela queda ao Hospital Rio Doce. E dentro do veículo, o veículo, a gente tem que também, tem uma característica, o veículo não tinha insufilme. Então, os policiais também, eles não tinham condições de saber a quantidade de pessoas, e se havia mais pessoas armadas no carro. Então, haviam mais três pessoas, duas mulheres e um rapaz, que foram todos conduzidos até a 16ª delegacia, e lá prestaram os depoimentos, inclusive, pelo que nós sabemos, eles confirmaram a versão dos policiais. Olha aí. Agora, por que eu estou trazendo aqui o Tenente Coronel, Alex? Esse rapaz da moto, Tenente Coronel, algumas coisas aí nos fazem pensar. O jornalista que escreve, principalmente os textos policiais, ele pensa nisso. Esse cara estava indo fazer o quê antes do acidente? Porque quando ele sofre o acidente, ali a polícia tem a confirmação de que alguma coisa poderia ser feita. O cara estava com uma moto e estava com uma arma. Sofre o acidente, a arma cai, aí sofreu também o traumatismo. A polícia pode ter até evitado outra coisa pior aí nessa história? Sem dúvida. Ele sofreu esse acidente, ele caiu sozinho, aparentemente. Não sabemos se algum carro aborroou e depois não prestou socorro e fugiu. Ele já estava caído lá, mas estava armado numa motocicleta. Então, a gente costuma dizer que tem dois tipos de pessoas que andam armadas, portando armas na rua. Ou é polícia ou é bandido. Então, normalmente, quem anda armado assim está mal intencionado. E alguma coisa de bem mais grave pode ter sido evitada, tanto na questão do motociclista que caiu, que estava portando a arma, quanto do motorista do Celta, que pegou essa arma e deu sábio o que ele tinha intenção de fazer, já que nem a ordem de parada dos policiais ele quis obedecer. Pois é, estava doidão. Não posso entender de outra forma. Agora, para a gente fechar esse assunto. Eles estavam todos participando da festa? Eram participantes dessa festa? Claro que não tem nada a ver com a festa, viu, gente? Mas eram participantes ali? É, aparentemente, pelo que a gente soube, eles foram, participaram da festa. E já na saída, indo embora, eles depararam com esse acidente lá e foi como tudo aconteceu. Então, essa é a versão. Para muitos que nos mandaram, mas o que aconteceu? Foi alguma coisa da festa? Não foi da festa? Para mim é isolado, porque não tem como, né, Tenente Coronel? Bola de cristal, de repente, pudesse nos falar, ó, rapaz está armado aí participando da festa. Mas isso não existe, então não tem como chegar antes disso aí, né? Não, não tem como. Não houve nada em relação à festa em si, nenhum tipo de problema lá que viesse trazer transtorno para a polícia militar. Essa saída, e talvez se não houvesse, por exemplo, o acidente, esse pessoal do Celta viria embora, iria embora, nada teria acontecido. Mas, em decorrência da festa, talvez tenham bebido demais, resolveu pegar a arma e a gente não sabe também, não temos uma identificação muito clara das pessoas envolvidas, para dizer se são pessoas de boa índole, de má índole, se fizeram isso ali uma questão de oportunidade, de momento, né? Ou se realmente já tinha alguma má intenção nisso. Mas é o que você falou, a gente não tem bola de cristal e o que a gente tem feito muito são ações, operações e muitas abordagens, porque só dessa forma a gente vai conseguir tirar essas pessoas da rua. Muito bem. Vamos falar de uma coisa boa agora, para a gente fechar aqui com o Tenente Coronel Alex. Eu tenho imagens aí, lá do Shopping Pátio Mix, crianças foram visitar viaturas da polícia, e faz parte de comemorações do sexto aniversário do Batalhão. Olha aí, ó. Ao entrar na viatura, Charles, são 11 anos de idade. Esse menino eu conheço, hein? Esse menino aí eu já vi em outras ocasiões, ó. Mas ele foi visitar, foi visitar uma viatura, faz parte das comemorações de um aniversário importante. Tenente Coronel, vocês estão vivendo lá um clima de festa. Eu vejo que o clima na polícia militar, ele tem sido outro ao longo dos últimos meses, né? E eu posso falar isso porque eu acompanho a polícia todo dia. E agora se volta para fazer esse aniversário, lembrar o sexto aniversário do Batalhão. Como é que foi? Vocês analisam que foi proveitoso também estar no shopping, se aproximando da comunidade? Não, sem dúvida. A intenção, desde o início, era essa. Nós fizemos um planejamento de algumas ações para comemorar o aniversário do Batalhão. Nós temos motivos para comemorar. Nossos números são muito favoráveis. Nós temos uma redução hoje de homicídios no município de Linhares, que é o maior dos 78 municípios do Estado. Nós estamos hoje com 65% de redução de homicídios. Então, os crimes contra o patrimônio também estão dentro de um número, de um patamar controlado. Então, nós temos motivos para comemorar. E, desde o início, nossa intenção sempre foi aproximar a polícia militar da comunidade, da sociedade. Nós precisamos que a comunidade esteja trabalhando junto com a gente. Então, a ideia desta exposição lá no shopping foi justamente para que as pessoas, as crianças pudessem ver como é que funciona, conhecer os equipamentos. Muitas dessas crianças, às vezes, só têm um contato com a polícia quando a polícia está em uma operação no seu bairro, passando... Então, a gente quis mostrar para a comunidade que a polícia militar está aberta a receber a comunidade, estar do lado da comunidade, conhecer os equipamentos, os armamentos, saber como é que funciona. E tivemos também um passeio ciclístico no domingo pela manhã, muitas pessoas participando, a comunidade, famílias. Então, esse é o nosso objetivo, essa comemoração, para aproximar o 12º Batalhão da sociedade nossa aqui, da nossa região. Muito bem. Ó, no rádio, o Tenente Coronel vai falar muito mais comigo de outras coisas que ainda vão acontecer. Obrigado por ter vindo ao Ronda. É sempre bom tê-lo aqui. Daqui a pouco de volta, eu quero ir até São Mateus, porque lá teve triplo homicídio na semana passada e a polícia quer saber quem o cometeu. Já, já, eu vou contar. Vamos nessa, de volta com outras informações. Gente, em São Mateus, a polícia quer saber quem cometeu uma atrocidade. Triplo homicídio foi registrado na semana passada e o repórter João Batista tem as informações deste caso. A semana já começa com essa investigação. João Batista, me conta. Tiros, perseguição e morte no Córrego Grande, em São Mateus. As vítimas, três jovens aparentando 14, 16 e 18 anos, foram mortas com disparos de arma de fogo. O primeiro corpo foi encontrado a quatro quilômetros desta estrada de chão, entrada de acesso à comunidade Córrego Grande. A vítima conduzia essa moto placa MTD 6314 de São Mateus, possivelmente com restrição de furto e roubo. Segundo informações extraoficiais, o jovem foi assassinado com 11 disparos. Um quilômetro à frente, mais dois corpos. Ao lado, esta moto de cor azul placa MRZ 8750 da cidade da Serra. Os dois jovens foram assassinados com tiros na cabeça. Esse crime pode ter ocorrido por volta de 13 horas. E a gente, como vocês podem ver aí, encontramos um corpo lá na frente e dois corpos aqui no chão. A gente está começando a apurar, levantar as informações, levantar quem são as pessoas que foram vejadas, que estão ali no chão, para depois nós prosseguirmos com as nossas investigações. O investigador, aparentemente, superficialmente assim, parecem ser menores. É, aparentemente parecem ser menores. E, inclusive, um que a gente já identificou ali, teve várias passagens por roubo envolvido em homicídio aqui em São Mateus. Uma quarta vítima já identificada pela polícia teve mais sorte. Trata-se de um adolescente que foi atingido no braço direito, mas escapou com vida. O rapaz foi socorrido pelo corpo de bombeiros, encaminhado ao hospital Roberto Arniso Silvares. Não temos informações sobre o seu estado de saúde. Moradores do Córrego Grande disseram que os jovens aterrorizavam a comunidade, cometendo furtos e roubos, e, em alguns casos, agindo com violência. Outra informação é que os atiradores, os possíveis autores desse triplo homicídio, estavam em um veículo palio, de cor branca. Seriam duas pessoas que efetuaram os disparos contra esses jovens aqui, que ainda não foram identificados. Os autores do crime, até agora, não foram identificados pela polícia. Esse de vermelho ali teria estado na última semana na delegacia, e o pai seria um pastor, é isso? Sim, positivo. Essa informação, ela procede. Inclusive, o pai tentou aconselhá-lo, vários conselhos, mas parece que não acatou o conselho do pai. Aí, eu já tenho falado aqui que Linhares e São Mateus estão naquela briga para ver quem mata mais, para ver quem é mais violento. Lá foram três numa tacada só. E aqui na cidade, nós tivemos um homicídio registrado no bairro Planalto, que a polícia está investigando, e, ao longo da semana, nós vamos falar mais sobre esses casos, infelizmente, aqui no Ronda. Gente, nós ficamos por aqui, obrigado pelo carinho da sua audiência, amanhã de volta. Um abraço, até lá, tchau, tchau.